Era importante este jogo passar a eliminatória em primeiro lugar, podermos estar na próxima eliminatória. Era importante também dar minutos aos jogadores que não têm tido os minutos necessários para que possam estar prontos para, quando forem chamados para a segunda liga, ter minutos nas pernas. Pensei que fizemos uma primeira parte boa, com várias ocasiões de golo. Não vou falar aqui de... Por vezes há aquele chavão. O votado é escasso. O votado foi, não marcámos as oportunidades que íamos a marcar. Na segunda parte temos uma boa oportunidade, logo a começar, fazemos o trajeto, fazendo o trajeto, esta equipa morre por completo. Demos a esperança à equipa do Gouveia, que depois no seu futebol direto e nas suas bolas paradas tentava encontrar a sua oportunidade, conseguiu um golo de bola parado. Mas concordo, na segunda parte deveríamos ter feito muito mais. Mas também tenho que dar também um bocadinho a maior palmatória, se calhar, a alguns jogadores com falta de ritmo. Depois também um outro lance que tira um bocadinho de falta de confiança. E estes jogos servem também para a equipa aprender a sofrer, para a equipa aprender com os erros que cometeu, para que depois, em jogos onde seja exigido uma maior concentração, não é que não seja exigido dos outros, todos têm esse grau de exigência, possam corresponder de uma maneira mais prática e mais eficiente. Mas no global o custo dos jogadores? Sim, estou satisfeito com aquilo que a equipa me deu. Um ou outro lance é próprio, é típico do futebol, um mau passo, uma má decisão. É para isso é que há os treinos para se corrigir. Os jogos depois é que vão dar essa própria concepção que nós queremos dar à equipa e não podemos mudar daquilo que fizemos da primeira parte para a segunda parte de forma tão drástica, mas acredito que o relaxamento penso que é um pouco típico. Nós tivemos alguns jogos de pré-temporada e alguns amigáveis durante a temporada com equipas de segunda liga, de CNS, que faziam antever este tipo de situações, caso nós dessemos a oportunidade a essas equipas crescerem um bocadinho. Tem algum desejo para a oportunidade? Não. Qualquer equipa que aparecer, é a equipa que nós vamos debruçar para tentar passar a eliminatória. O importante era passar, conseguimos passar, conseguimos dar minutos aos jogadores que há muito tempo que não jogavam, penso que estão satisfeitos pela prestação deles, porque conseguiram passar, que era o objetivo, e agora a equipa que vier, é a equipa que nós vamos debruçar, temos tempo para passar nisso.